Cidadão pintou cabelo, tá vivendo de mudança Agradando as novinha, na bagunça e na festança Com champanhe ou com cerveja, sem saber do resultado Pegou o famo cidadão, agora é cabelo pintado Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Cidadão pintou cabelo, tá vivendo de mudança Agradando as novinhas, na bagunça e na festança Mas ele sabe o que quer, não vive contando prosa Só de carro ou de lancha, sempre com mulher gostosa Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Cidadão pintou cabelo, tá vivendo de mudança Agradando as novinhas, na bagunça e na festança Com champanhe ou com cerveja, sem saber o resultado Pegou famo cidadão, agora é cabelo pintado Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Não é mais cabeça branca, já pintou até de roxa Pra as novinhas o coroa, continua sendo trouxa Mas ele sabe o que quer, não vive contando prosa Só de carro ou de lancha, sempre com mulher gostosa Mas ele sabe o que quer, não vive contando prosa Só de carro ou de lancha, sempre com mulher gostosa